rapaziada que esse bicho aqui é bom é rapaziada esse bicho to vendo a hora de morrer rapaziada o dia todo rapaziada todos os bichos brigando todo dia esses bichos brigando tem um um dia que esses bichos brigam lá então uma comendo mel nécta sei lá enquanto tava botando aqui bagaceiro mais bagaceiro para o canário bicho pergou aí caiu aqui vocês viram rapaziada o canarinho cantando lá em cima tizinho cantando tizinho cantando lá embaixo a esse bichinho onde foi se mandou ele cachorro usando tá chegando aqui rapaziada temporada de reprodução já né alguns papacapim já tão bem adiantado para o daninho já tá com um filho um filhote né quando assim um filho a esse bicho aí quem gosta de esse bicho olha olha onde ele me fui foi para lá para trás do outro Vamos ver, rapaziada Pra finalizar esses vídeos aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem o like, inscrevam no canal, ativem as notificações Cadarinho da Terra Garrincha A zoada que tá E é 5 horas da manhã ainda 4 horas, 4 e meia 4 e 50 por aí, o passagem já começa aqui É abusado Etzio, Galo de Campina O meu infelizmente morreu, né Papacabim Começa a dar uns cantinhos, ó João de Barro Tome Chega no verão, não tem como acordar à tarde, rapaziada É uma zoada Inclusive, a Sabiá também Começa a subir em cima da casa Pra cantar É uma loucura, rapaziada É uma loucura Onde tá o casal de terra aqui, ó É uma durinha Ó, ainda tá a Garrincha cantando, ó Ó, tem um papacapim lá Cantando, ó O meu só tá cantando no prego ainda No prego de casa Olha, rapaziada Ó, finalizando esse vídeo Ó, papapim cantando lá Finalizando esse vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Fui Tchau Tchau Tchau